Essa história da convocação, eu vou contar um rápido aqui a história, como é que foi. Foi interessante. Eu estava no Juvenil de São Paulo, e era uma preliminar São Paulo e Palmeiras, nós jogamos no Numbi na preliminar. Aí o treinador nosso, ela foi o Firmo de Melo, ele chegou no vestiário antes do jogo, ele falou, olha, o Zizinho, na época da primeira seleção, o Zizinho era o treinador. E o São Antoninho, eles estão aí, eles vieram ver dois jogadores nossos aqui para convocar, que seria o Viana e o Zé Luiz, que era no back central, veio ver os dois. Não falou o meu nome. Aquilo me machucou, sabe, porque eu vinha bem e falei, não, o homem está aí, naquele dia, sei lá, eu abaixou de mim, não sei o que lá, que eu joguei muita bola, e quando acabou o jogo, o nosso treinador chegou em mim e falou, você não fala para ninguém, mas já me comunicou, quem vai ser convocado é você. Amanhã você compra a Gazeta Esportiva, você vê numa segunda-feira, o seu nome vai estar lá. E foi isso que aconteceu, por isso que eu digo, você nunca desista. Ele não veio para me ver, ele veio ver outro jogador. Aquilo mexeu no meu bril e eu consegui fazer uma grande partida e ser convocado. Tá certo, história bacana, né, um negócio que realmente deixa a gente bastante contente, Valtinho. Agora, me fala aí, você ficou no São Paulo, depois do São Paulo você foi para o Internacional, você estreou nesse jogo aí diante do Roma, né, lá em Roma, com o Rei de Roma, e você ficou no São Paulo, no Internacional, por quanto tempo? Fala um jogo marcante também, fala do clássico Inter e Grêmio, né, você deve ter participado algumas vezes, como que é isso para quem defende ou o Colorado ou para quem defende o Grêmio, como que é essa experiência, né?